Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda do meu coração? Espero que vocês sejam bem. Estou bem e feliz, gente, por estar trazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, vou liberar esse vídeo no mesmo dia que eu tô gravando pra vocês. Gente, eu sei que alguém pode ter visto aí o título, a capa e ter dito... Mas já ia me agoniada. Calma aí, eu não sou agoniada. Eu não poderia, gente, ficar com isso só pra mim. Eu comentei em um dos vlogs com vocês que eu tava comprando base, alguns produtinhos porque eu queria me estocar ali pro final do ano. Já estou me preparando e eu não poderia guardar isso só pra mim porque tudo eu compartilho aqui com vocês no canal. Tudo aquilo que eu posso agregar, ajudar, eu compartilho aqui com vocês. Ainda mais quando vocês me dão feedbacks muito bons, comentários bons, que eu ajudo vocês. Então eu me sinto naquele dever que eu não posso guardar isso só pra mim. E sim, gente, a gente está no tempo de se preparar pro final do ano. Eu vim aqui com esse vídeo te alertar, te dar dicas, tá? Pra vocês se preparar pro final do ano. Estamos em julho, hoje é dia 21. Então daqui a pouco chega agosto, setembro, outubro, novembro, ó, ó. Eu nem conto cinco meses, gente. Porque, ó, novembro a gente começa a vender. A gente começa a vender em novembro. Em novembro tem a Black Friday, Black November. Gente, ano passado foi o diferencial na minha loja. Diferencial no meu ano foi eu ter feito a Black November, né? Que se você não sabe, é o mês inteiro de novembro com ações. Não é um único dia, uma única sexta-feira com promoção, gente. Então foi algo que mudou totalmente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre a Black November. Mas aí, gente, nós temos poucos meses pra chegar o final do ano. O que que aconteceu? Ano passado, eu achava, assim, que eu tinha me preparado, né? Pra loja, eu comprei produto. Mas, gente, eu vendi muito mais. Por conta da Black November, que foi em novembro. Então toda compra que eu fiz achando que era ali pro final do ano, que eu ia tá arrasando, acabou que na Black November, gente, minha loja ficou vazia. De eu ter que espalhar, assim, um do lado do outro. E aquilo me incomodava um pouco, porque eu dizia, meu Deus, eu tô no final, eu tô ali no meiado de novembro. E a minha loja tá vazia, o que é que eu vou ter pra dezembro? Tipo, fazer pedido de última hora. Eu, quando eu mando um pedido, gente, no WhatsApp, quando é por WhatsApp, eu mando hoje pra pessoa me mandar o cálculo total, leva uns três dias. Hum, que tão vermelho em mim. Daí, leva uns três dias, né? E quando ela vai me enviar, mandar a foto do correio e tudo mais, do código, chega aqui em quantos dias, gente? Nove, dez dias, depois que ela posta. Então, no total, eu sempre conto 15 dias pra chegar o produto aqui na minha mão. É muito tempo. Então tu imagina, tu tá no final do mês, de novembro, e teu produto vai chegar dia 15 e tua loja tá vazia. Gente, é loucura. Eu fiquei muito aperreada. O fornecedor demora a responder. Nessa época de final de ano, demora. Por conta que, é claro, o fluxo de vendas é maior pra todo mundo, gente. Não tem como. É a melhor época do ano pra gente vender, investir, vender bem. É novembro, dezembro. Final de ano é a melhor época pra gente vender. É totalmente diferente de um São João, de desamorada e das mães. Final de ano é final de ano. Natal novo é espetacular, né? E a Black November também. Então, por isso que a gente tem que começar a se preparar. Porque chegou novembro, a gente vai fazer com as reposição, né? Eita, vamos supor. Tenho aqui uma paleta de blush. Eu só tô com três blush. Então, dá tempo de eu pedir mais. Essa aqui dá uma seguradinha. Eu tenho cinco produtinhos. Não você fica zerado e o cliente chegar e você não ter. Ou tipo, ah, eu queria mais um pão rosado. Eu queria mais uma... Entende? Então, sim. Este é o momento de você começar a investir na sua loja pra você ter mais tranquilidade no mês de novembro, de dezembro. E, sim, gente, a gente vai fazer pedido em dezembro e novembro. Claro, eu não tô falando aqui pra vocês comprarem agora pra quando chegar lá vocês não precisarem comprar nada. Não. A gente vai comprar, se Deus quiser. Vai ser correria. Vai ter que esperar o fordito responder. Mas que a gente não fique tão, assim, estressada, mal. Porque a gente tem produto ainda, sabe? É isso que eu tô querendo falar pra vocês. Principalmente a gente que não compra de boxe tudo na loja. Eu sei que muitos de vocês são iguais a mim. Tem boxe de alguns produtos, mas tem... Minutou a agulha e agulha isso aqui, ó. Gente, será que é porque eu passei... Esse gloss da Maxilov, né, que tem ácido hialurônico, é meio que tá foçando minha boca. Meu, não tava vermelho. Olha como não tá. Marcado. Deve ter sido, né, pra ela poder crescer. Enfim, gente, vamos voltar ao foco. E eu esqueci que eu tava falando. Meu pai, esqueci. Esqueci, gente, mas vou falar outra coisa, então. Deus, me ilumina. Tava falando o quê, gente? Algumas horas depois, Yasmin nem lembra, gente. Mas tudo bem. Então, a gente tem que se preparar agora o nosso estoque. Ah, lembrei, meu Deus. Era só começar a falar que eu lembrava. Eu sei que muitas de vocês não tem box, assim como eu. Compram por unidades, compram um box aqui, um box ali. Mas não é todos os produtos que a gente consegue fazer de box. Quando você traz um box, você fica mais tranquila, sabe? Mais tranquila. A gente que compra ali três unidades, quatro unidades, duas unidades, cinco unidades, seis. A gente tem... Isso tende a acontecer com a gente. A gente fica louca porque o produto acabou, vendeu. E vai demorar um segundo dia pra chegar. Então, eu aqui e Yasmin estão me preparando como? Base, porque eu sei que é o que vende. E eu quero ter as cores dos clientes. Eu não quero que a gente chegue a não ter minha cor. Base eu quero vender. Então, eu quero ter base, quero ter pó, rímel. Vende bem. Rímel, cílios, pochiços, cola, gente. Cola, inviste em cola. Cola da Macrylan vende super bem aqui no final do ano, né? Você vai de acordo com a sua loja, tá? Isso aqui que eu tô falando pra mim, de experiência comigo. Mas eu acredito que esses produtos sejam em geral, né? Porque no final de ano, blush. Ai, Yasmin, eu tenho só duas paletinhas de iluminador aqui. Mal vendo. Traz mais um pouquinho. Porque nessa época as pessoas gostam de fazer uma maquiagem mais elaborada. Pro final de ano, pra Natal. Então, ela vai investir um contorno, um blush, um iluminador. Aquelas paletinhas que é 3 em 1 também vende muito bem. Porque o cliente pensa, né? Meu, eu mal uso. Então, me dá isso aqui. Porque é prático. Já vem os 3 em 1 paleta só. É até mais barato, né? Pra o cliente. Então, assim. Eu já tô me preparando. Cílios, base, pó. Pra trazer. Tenho um plano de trazer mais. E Yasmin, se tu vender. Tô dizendo aqui pra... Amém, glória a Deus. Que venda, gente. Que venda. Eu não quero comprar pra guardar pensando. Vou só vender em dezembro. Não. Eu quero vender. Mas, dá super certo você se preparar agora. Trazer mais produtos, né? E eu sei que, às vezes, pra gente poder fazer isso, a gente tem que renunciar um pouquinho o nosso lucro, né? Pra poder investir mais. E é isso que eu tô fazendo, né? Renunciando um pouquinho aqui, dando uma segurada. Mas eu sei que a realidade de cada um é diferente, não é igual. E você faz como você puder e achar melhor. Outra coisa, gente. Se preparem. Sacolas pra loja de vocês. As bolsinhas, as tags. Tudo isso. Porque final de ano, realmente, é tudo corrido. As ruas são lotadas. Os ônibus são lotados. As coisas ficam mais caras. Então, se prepara. Pra que nesse período, você fique mais concentrado em vender. Em fazer conteúdo. Gente, é uma loucura o final de ano, viu? Meu pai amado. Ano passado, eu fiquei doidinha. Com pedido no WhatsApp. Com pessoas indo lá comprar pessoalmente. Lá na minha casa, né? Que era outra casa. E foi uma correria total. Mas, no final, eu ficava rouca, rouca, rouca. Porque eu falava com um. Explicava, agradecia, né? Tudo e conversava. E que loucura boa, viu? Porque é muito bom ali chegar ao final de dezembro. A gente ter... Ser bem recompensada, sabe? Isso é muito bom, gente. Então, se preparem bem. Pra que isso não aconteça com vocês. Outra coisa ruim é que quando chega o final do ano, gente. Novembro, dezembro. Muita coisa acaba nos fornecedores. Porque eles têm um fluxo grande de pedido, né? Então, você pede o seu produto, manda lá. Acabou, acabou, acabou. E você queria aquele produto. Porque você sabe que vende. Acabou, você quer mais. Então, se prepara agora. Como você pudesse se preparar agora. Gente, por que também que a gente tem que se preparar? Por conta da Black November. A Black Friday. Você que vai decidir. Eu tenho um e-book que eu fiz ano passado. Lancei. Eu vendi pouca, gente. Pouquíssimo. Comprou o e-book, né? Mas quem comprou se deu bem. Porque aprendeu. Colocou em prática. E fez sucesso. Né? Então, tinha sido recente, né? Acho que eu não tinha tantas pessoas como hoje eu tenho. E talvez a pessoa olhou ali e não deu crédito. Eu vou comprar um e-book de Black November. Não, não. Não ligo pra isso, não. Não vou trazer pra minha loja, gente. Pior coisa é a gente ficar um peixe fora d'água. No ano retrasado, eu não fiz Black Friday. Assim, Black November. Eu não sabia como fazer, sabe? E você vê todas as lojas ali fazendo. Aqui aparece no seu Instagram. Que os seus concorrentes fazendo, vendendo bem. Estoura balão. Sei o que. A loja com enfeite, com coisa. Com tantas coisas boas. E você tá simplesmente como se você ficou o ano todinho. Postando foto, postando story. E nada. E eu sei que tem coisa, gente. Que não é assim, ah, todo mundo fez, vou fazer. Mas tem coisa que a gente tem que acompanhar o mercado. E tem coisa que é estratégia pra gente vender mais. Por que que tu não vai fazer? O meu e-book, gente, que eu vendo do Black November. É apenas 40 reais. E lá tem todo o passo a passo com várias estratégias pra vocês fazerem o mês inteiro. Não é um dia. Eu não vou ensinar pra vocês, falar pra vocês pra fazer uma Black Friday na sexta-feira. E só. Ah, bota promoção. De tanto... Não. Não é isso. São estratégias de vendas. Diferentes. Ações. E a gente só vai dar dicas. Gente, eu vou te dar ações. Faça isso e isso. Cada semana de vocês. Como assim eu não tinha pensado nisso? Sabe? Toda semana do mês de novembro, tu vai ter uma ação pra fazer na tua loja. E tu não vai sair perdendo. Tu vai sair ganhando. É incrível, gente. Como deu muito certo. Pela primeira vez que eu fiz, né? Ano passado. A Black November. E eu vou fazer esse ano também. Por isso que eu estou me preparando. Porque eu preciso de alguns produtos que fazem parte da ação. Produtos específicos, né? Que o cliente ganha. Spoiler pra vocês. Então, assim. Eu tô me preparando muito bem pra isso. Pra que esse ano a minha Black November faça muito mais sucesso do que ano passado. Se vocês voltarem os vídeos no canal, talvez vocês vão ver alguns vlogs falando Black November e tal. Foi muito bom. Foi novembro vendo a loja vazia. Eu fiquei apavorada. Por isso que agora eu tô me preparando. Se você quer adquirir o meu e-book da Black November, é o mesmo WhatsApp da lista de fornecedor. Você entra, compra, faz o pagamento. E já adquire agora. Você vai estudando. Você vai já comprando o que tem que comprar. Se preparando, gente. Que eu deixo tudo bem detalhado lá. Essa é a minha forma de falar aqui pra vocês. Então, é muito fácil de entender o e-book. Você lê no ônibus, lê em casa, não precisa de fone e tal. Você lê em qualquer lugar. É muito prático. E vai te ajudar muito. Vai dar uma luz na tua cabeça. E assim, por que tem que ser pago que você não vem aqui e fala? Gente, eu investi pra aprender. Tá? Eu não lembro se num vídeo do e-book, né? Que eu lancei o e-book mesmo ano passado. Eu falei pra vocês, né? Mas eu creio que sim. Eu investi. Quando a gente investe, a gente também não pode dar tudo de graça, né? A gente também tem que ter um retorno. Porque eu investi pra aprender isso. Então, de uma forma com um valor bem pequenininho, eu trouxe pra vocês. Vale muito a pena. Não é nem uma pizza. Como eu sempre dou esse exemplo aqui pra vocês. O que for pra sua loja, pra ajudar a tua loja, compre, se for alguém que você confie, tá bom? Jamais vai comprar qualquer coisa que a internet aí bota propaganda. Mas se for algo, a pessoa ali que você confia, que você sente confiança, que você vê que aquela pessoa fala, faz sentido, e for pra melhorar a tua loja, você invista, tá bom? Então, é isso, gente. Quem quiser adquirir o e-book, adquira pra já começar a se preparar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai te ajudar bastante a fazer as ações. E não só copiar o que as pessoas fazem. Aprenda, se prepare. Porque pras coisas dar certo, tem que ter planejamento. Quando a gente vê todo mundo fazendo e faz de última hora, ah, eu vou fazer o que nem sempre dá certo, tá bom? Então, lá é tudo bem mastigadinho. Vocês não vão se arrepender. E eu tenho algo pra falar pra vocês. Promoção. Calma aí. O e-book é 40 reais. Beleza. Agora, se você já tiver comprado a minha lista de fornecedor, vai ficar por 30 reais pra você. É isso, gente. Quem compra a lista da Yasmin tem benefício. Tem um canal aqui cheio de dicas. Olha. Uma lista top. E ainda tem promoção pra vocês que compraram a lista, tá? Então, o e-book de 40 fica por 30 reais pra você. Já comprou a lista? Vamos mandar um Yasmin, quero comprar o e-book e tal. Já comprou essa lista? Porque todo mundo que compra a lista, eu tenho um nome salvo com o nome Lista de Fornecedor. Então, eu sei quem comprou. Eu tenho um salvo e eu vou e mando pra você o e-book, tá? Gente, o e-book é em PDF. Não é e-book físico. Pelo amor de Deus. Não se enganem, tá? Esqueci de ressaltar isso aqui pra vocês. É um e-book em PDF. Bem facinho de vocês lerem. E é aquela coisa. É pegou a faca e o queijo na mão e bora cortar e comer. Então, bora pra ação é fazer. É fácil. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Vamos se preparar e desejo que esse final de ano seja maravilhoso pra nós. Eu sei que a gente teve muitos meses difíceis, com poucas vendas, pouco fluxo de venda, né? Esses meses aí foi realmente ruim pra muita gente, muitas áreas. Mas que a gente não desista, que a gente se erga e tenha visão de águia pra este final de ano, que vai ser uma bênção, gente. Graças a Deus. Junho meiado ali começou a melhorar aqui na loja. Julho também tá melhorzinho do que os outros meses. E a gente tem que ter fé que vai só melhorar, tá bom? Ainda mais aplicando as estratégias corretas, tá? Eu vou estar sempre aqui ajudando vocês. Não se preocupem com tudo que eu puder trazer pra vocês. Eu vou trazer, vou mostrar as caixas, vou mostrar as vendas pra vocês verem. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!